Bom dia, está começando o programa da Fundação ProRim. E hoje no café com o Dr. Marcos. Bom dia, doutor. Nós vamos falar sobre o aumento da temperatura e a repercussão na saúde das pessoas. Existem alguns temas que estão envolvidos na nossa sociedade, no dia a dia, Vitor, que a gente vem conversando aqui e que são muito importantes que a gente possa trazer essa conversa para dentro de casa. Estresse, ansiedade e o calor é o tema do momento, né? O calor, as chuvas que estão acontecendo aqui na nossa região são muito importantes da gente conversar, até mesmo no aspecto tanto da sociedade como no aspecto da saúde. Esse aumento, por exemplo, o calor excessivo, ele interfere no humor das pessoas? Com certeza, Vitor. Quando esse calor não consegue ser administrado de uma forma eficaz, através de um ambiente adequado, ou de um ambiente da sombra, de um ar fresco, ou de um ar condicionado, de um ventilador, de um ambiente, de um clima agradável, O calor, com certeza, causa ansiedade, causa estresse, causa até conflitos familiares ou no próprio meio de trabalho, no seu trabalho. As pessoas são afetadas e atingidas quando o calor está em excesso. Até mesmo porque o corpo não vai estar adaptado àquele ambiente, vai existir um clima de desconforto. Hoje em dia, as pessoas, existem regras, até mesmo das pessoas estarem vestidas no seu ambiente de trabalho, e isso, às vezes, não é compatível com aquele calor que está acontecendo. Então, é preciso que se estabeleçam algumas atitudes nesse momento. Então, procurar um ambiente mais agradável, estar preocupado com o seu colega, estar hidratando-se, hidratando, para que a pessoa não sinta a sede, a desidratação, e assim, consequentemente, a desidratação causa irritabilidade. Irritabilidade importante. Perda excessiva de líquidos, né, doutor? Agora, o que ocorre com o nosso corpo com o aumento dessa temperatura? Por exemplo, a gente passa a transpirar mais. O porquê de transpirar? É, é o equilíbrio da temperatura corporal. Além de a gente transpirar, a gente também faz, ou a gente urina um pouco mais, ou a gente retém água conforme a necessidade da água corporal total. Em geral, nos momentos de calor, para que não haja desidratação, você vai transpirar para manter a temperatura corporal, mas também vai fazer uma retenção, não vai urinar tanto. Você concentra a urina para manter a água corporal total e evitar a desidratação. Bom, doutor, com esse aumento de calor, também vem as chuvas, o excesso de chuvas. E quais são os perigos que vêm junto com isso, as doenças endêmicas? Isso é uma conversa extremamente profunda, complexa, que poderia ser feita um programa inteiro a respeito disso. É fundamental que se discuta assineamento básico, quando a gente está falando em chuvas. As pessoas têm que estar cientes de que a cidade precisa aumentar a estrutura desse saneamento. Obviamente, as autoridades devem estar procurando fazer isso no dia a dia, porque com as chuvas existe o maior risco das doenças relacionadas às enchentes. Então, as diarreias, que às vezes as pessoas nem se dão conta, estão preocupadas com as doenças mais graves, mas as diarreias, pelo consumo de água, podem ser diarreias extremamente graves. As questões relacionadas à contaminação, como, por exemplo, uma lesão de um objeto, alguma coisa durante a chuva, pode causar o tétano. Extremamente doença, extremamente séria. E a doença mais conhecida das chuvas, que é a leptospirose. Leptospirose é proveniente de uma espiroqueta, da urina do rato. E causa uma doença com febre, dor muscular, que às vezes a pessoa acredita que seja uma simples gripe e acaba tendo uma doença extremamente séria, com lesão dos músculos e lesão renal, ao ponto de levar a pessoa até mesmo a fazer uma sessão de hemodiálise, precisar de respiração artificial, até mesmo de uma internação e imunidade de terapia intensiva. É fundamental que o diagnóstico dessa doença seja precoce. Mas, mais do que isso, é essencial a prevenção. É essencial a prevenção. O que é a prevenção, então? É fazer saneamento básico e é não se expor à chuva. Às vezes é difícil não se expor à chuva. Mas, se a pessoa tiver a consciência de que ela pode estar em um ambiente que vai estar exposto a enchente, ela deve tentar se prevenir não estando nesse local. Agora, as pessoas que querem ajudar, elas têm que estar preparadas. Luvas de borracha, botas, o uso da aparelhagem como do bombeiro, com barcos. Aí sim, você está fazendo uma ação para ajudar a sociedade. Quando você se expõe de uma forma extremamente perigosa, o risco, o salvar tem que ser maior do que isso. Então, daí você tem que se expor. Mas, se não, você tem que cuidar para não criar mais problemas. Então, é muito importante que a gente ponha isso em discussão, que a gente converse a respeito disso e que a gente vá fazer isso no dia a dia. Às vezes, a gente não se dá conta que a sociedade tem uma responsabilidade sobre isso. Não é só um governo, seja estadual, federal, municipal, que tem que se preocupar com isso. A sociedade em si, as associações de classe, todo mundo tem que se preocupar em trazer algo para melhorar essa questão, que cada vez vai ser maior. Porque, quando a gente fala sobre efeito estufa, a Terra precisa de um pouco de calor para que ela não seja um gelo. Exato. Inclusive, as eras, as mudanças que ocorreram ao longo da história da Terra, foi exatamente essa alteração do gás carbono. Pois é. E a produção de CO2 está cada vez sendo maior. A gente precisa ter no nosso dia a dia uma atitude voltada para a responsabilidade ambiental também. Para que a gente esteja cada vez mais nos preparando e preparando as gerações futuras para ter uma qualidade de vida melhor. Afinal de contas, a gente precisa de um pouco de sol, Vitor. Se a gente não se expor ao sol, a gente também não vai produzir vitamina D, que é uma vitamina muito importante para os ossos, e que ela é produzida também a partir de uma ação dos rins. Os rins convertem um produto inicial da vitamina D, e aí eles estão funcionando adequadamente, produzem a vitamina D e fazem a absorção de cálcio no estômago, que vai atuar nos ossos, fortalecer os ossos. Aí a importância também dessa relação da função renal preservada com, por exemplo, o fortalecimento dos seus ossos. Com certeza. Então já ligamos aí uma questão do sol, dos ossos, da vitamina D e dos rins. Então isso é que faz com que a gente tenha a ideia de que o organismo é um sistema extremamente complexo, que precisa de uma função adequada dos ossos, dos rins, do coração, do estômago, relacionado ao meio ambiente. Então eu preciso de um pouco de sol, mas eu também não posso ter muito sol, senão eu vou ter o câncer de pé. Então é esse sistema que a sociedade como um todo, que as pessoas todos os dias têm que estar preocupadas, e que a gente vai conseguir conversando aqui, falando isso para a sociedade, todas as pessoas falando isso dentro das suas casas. Queremos mandar o nosso abraço a todos os catarinenses, em especial ao Joinville. Que com esse calor, tomem mais água, uma alimentação mais equilibrada, e cuidem mais dos seus ossos.